O Instituto Butantan paralisou a produção da vacina Coronavac enquanto aguarda a liberação de 10 mil litros do ingrediente farmacêutico ativo, o chamado IFA. No Rio de Janeiro, a produção da vacina Oxford de AstraZeneca pela Fiocruz será interrompida na próxima semana até a chegada de um novo lote de insumo. Por enquanto, a China ainda não anunciou a data da liberação e embarque do novo carregamento de IFA para o Instituto Butantan. Com o atraso, a produção para maio, que deveria ser de 12 milhões de doses, deve ficar em apenas 5 milhões. No início de abril, o Instituto já havia paralisado a produção por falta do insumo produzido pela China. O atraso é atribuído a problemas diplomáticos criados pelo presidente Jair Bolsonaro, que voltou a insinuar que a China teria criado coronavírus em laboratório. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, nega que haja atrito diplomático com o governo chinês. No caso da Fiocruz, a produção deve ser interrompida no dia 20, mas a fundação conta com a chegada de novos lotes de IFA nos dias 22 e 29.